E para os eleitores que estão irregulares com a justiça eleitoral, o prazo está chegando ao fim. Eu converso com o Guilherme Taufique, que é chefe de cartório, e vai nos falar um pouco sobre as pendências e regularizações que precisam ser feitas urgentemente. Guilherme, fala um pouco desses serviços que estão aí com o prazo já perto de acabar. Agora a gente está nos últimos dias para aquelas pessoas que querem tirar o título de eleitor, ou transferir o domicílio eleitoral, ou atualizar seus dados, mudar de local de votação. Também aquelas pessoas que têm alguma deficiência, que precisam mudar para uma sessão mais acessível. E até para os jovens também, que têm agora, inclusive, 15 anos, mas vão ter 16 anos no dia da eleição, 16, 17 anos, também podem tirar o título de eleitor até esse prazo final. E no caso, para quem tem multas, e em relação também à digital, como que funciona, Guilherme? Esse é o prazo também para as pessoas que estão com o título cancelado, seja porque não fizeram a biometria quando teve o cadastramento biométrico obrigatório, ou porque deixaram de votar três turnos consecutivos. Porém, aqueles eleitores que apenas deixaram de votar um turno, dois turnos, eles ainda vão ter mais prazo para pagar a multa. Aqueles que também não fizeram a biometria, embora a biometria não vai ser obrigatória, mas se tiver com o título cancelado por conta disso, também precisa fazer nesse prazo. E qual que é o prazo limite? O prazo limite é o dia 8 de maio. E no caso, vão haver aí plantões nos cartórios da cidade para que haja tempo de fazer essa regularização, é isso? Isso mesmo. Todos os cartórios eleitorais do estado de São Paulo vão realizar plantões no dia 1º de maio, das 11h às 5h, e também no final de semana que antecede o final do prazo, dias 4h e 5h, sábado e domingo também, das 11h às 5h. E também vai ter horário ampliado nos últimos dias, nos dias 2, 3, 6, 7, 8h. Os cartórios eleitorais, que normalmente atendem das 11h às 5h, nesse período vão atender a partir das 9h da manhã. E no caso, Guilherme, a importância de fazer isso dentro desse prazo, porque não tem prorrogação. É isso mesmo que acontece? Exatamente. Pela lei das eleições, 5 meses antes de toda a eleição, o cadastro de eleitores é fechado, por conta da organização das informações que vão para as urnas eletrônicas, para os cadernos de votação. Então, não há prorrogação. É o prazo final mesmo para todas essas operações. Ok, obrigada pelas informações. Então, para você que ainda tem uma pendência, alguma irregularidade com a justiça eleitoral, venha fazer aí, regularizar o seu título, para que não haja nenhum problema durante as eleições. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Tchau, tchau.